Fala aí galera, beleza? Alex aqui e sejam bem-vindos a mais um vídeo para o canal, mais um vídeo da nossa série de Factions Odyssey. Bom mano, hoje nem me pergunte porque ninguém tá entendendo o que tá acontecendo aqui. É mais um da série das invasões que eu tava fazendo aí junto com a facção. Eu tava contando e o arquivo, velho, eu tenho 5 arquivos diferentes no mesmo dia de invasão, cara. Coisa pra caramba. Quero tirar um tempinho aqui no início do vídeo só pra mostrar pra vocês um pouco no meio dessa bagunça o que o cara da THL fez. Vocês repararam ali, velho? Pra quem não percebeu, vamos de câmera lenta analisar bem devagarzinho, cara. Um cara da THL simplesmente explodiu, mano, do meu lado. E o líder daquela outra facção que tava ali do meu lado catou todos os itens praticamente. Eu consegui pegar só um lançador, um peitoral e uma picareta, velho. Bom, não vou reclamar, né? Essa altura eu ainda tava tentando entender o que tava acontecendo ali, quem era aliado, quem era inimigo. Pra falar a verdade, eu acho que ninguém aí sabia direito, a não ser quem setou os aliados. Bom, sei dizer que a THL tinha a base pelo menos, a gente entrou nessa muvuca aí. Cara, eu tô tentando entender, mas eu não consigo de jeito nenhum. Tem pelo menos umas 5 facção no meio dessa zona toda aí, cara, pelo que eu contei aqui. Só aí deve ter umas 3 diferentes, tá ligado? Entre aliados, entre quem tá defendendo, quem tá invadindo, mano. Foi uma confusão total essa invasão. Sei que a gente lucrou bastante. Teve bastante PVP, teve bastante ação também essa invasão aí. Ao contrário das outras, ao contrário das invasões a claim fake, né, velho. Essa daí foi uma invasão um pouco mais normal. Outra coisa que eu não consigo entender direito nesse servidor é o pay to win dele, velho. Teve bastante pessoas aí que colocaram cash, muito cash no servidor. Daí ele ficou uma parada assim, meio roubada, tá ligado? Tinha muita bola de fogo no servidor, tinha muito creeper, tinha muito livro daqueles especial. Não tô reclamando, tá ligado? É mais lucro pra gente quando a gente matar os caras aí. Mas isso acabou deixando as invasões fáceis demais, tá ligado, velho? Não sei, fiquei com essa sensação pelo menos. Enfim, invadimos aí a THL. Não apareceu na tela, nem no chat, nem em lugar nenhum. Porque não foi na TNT, né? Foi na bola de fogo e no creeper e TNT arremessável, etc. Eles tinham muito spawner dentro da base deles. Era uma base até com pouca camada ali onde que creeparam, onde que explodiram com bola de fogo. Tô dando uma analisada aqui agora no vídeo e pelo que eu tô conseguindo contar aqui no meio dessa bagunça inteira, mano. Tinha o quê? Umas 10 camadas no máximo ali, por onde invadiram. Eu acho que eles recém estavam construindo a base, tá ligado? Ou eles não tinham terminado direito porque invadiu muito fácil, velho. Foi até estranho ter tão pouca camada assim. Bom, essa é uma situação engraçadinha aí. Como eu falei pra vocês no vídeo passado, eu tava meio batatinha, né? Eu tava com 7P3. Nessa altura eu acho que eu já tinha descolado um 7P4. Eu não me lembro da onde. Sei que eu fui tirar PVP aí com os caras, mas o meu kit mensal do VIP Free já tava quase acabando. Essa dali era as minhas últimas caps, se eu não me engano. Eu tava quase falindo. Fui pra invasão, mas pra lucrar mesmo. Consegui completar o meu objetivo de lucrar. Consegui o peitoral aí e vários lançadores. Se não fosse pelos lançadores que eu tinha conseguido aí, provavelmente eu tinha morrido nessa parte. Comecei a flodar o lançador. Esse cara aí tava me seguindo, mano. Consegui escapar dele ainda, por sorte. Nem precisei gastar poção de speed. Mas acabei ficando sem cap, mano. E sem item, basicamente, né? Tinha só um 7, praticamente. É aquilo que eu falei pra vocês, né, mano? Tinha alguém botando muito cache aí. O servidor, ele também, ele não é tão desbalanceado, tá ligado? Ele equilibrou essa parada aí. Os spawners dropavam bastante item especial também. Tinha aranha que dropava lançador. Tinha blaze que dropava remestre. Golem que dropava moeda de upgrade. Tinha várias coisinhas pra compensar esse pay to win dele, tá ligado? Por isso que foi um servidor bem legal até, inclusive, na minha opinião. Bom, eu tinha mais coisa pra falar sobre essa invasão aí. Só que eu acabei esquecendo. Não tem mais o que eu chorar aqui. Voltei lá pra invasão. Tentar lucrar mais um pouquinho. Rapaziada, a Nakao tava falando umas parades. Eles também estavam meio confusos, igual eu. Só que eles estavam querendo... Um dos líder pediu pra gente voltar lá pra dentro, que a gente tava em maior correntia, né? Pra dominar a base dos caras. A gente voltou lá, começou a tirar PVP. Não voltou tanto cara lá depois que a gente dominou lá dentro, né? Depois que eu voltei, pelo menos. A gente tentou matar o cara ali. Eu tentei pegar uma aqui ou algum set, alguma coisa do tipo aí. Não consegui. Se eu... Pelo que eu me lembro, eu não consegui, velho. Lucrar nada. Eu só voltei pra tirar um pouco de PVP mesmo. Fui lá. Tirei a printzinha padrão, né? Pra apostar nas conquistas. E eu acho que a invasão acabou aí. Uma invasão um pouquinho mais normal aí. Diferente das outras. Mas, cara, eu ainda fico apavorado. Só de lembrar que eu acabei de contar os arquivos ali. E foram cinco invasões. As cinco facções diferentes. Em apenas um dia, mano. No dia 25. Dia 25, inclusive. Que é Natal, não é? Foi no dia de Natal. Caraca, foi um presente de Natal aí, velho. Recebemos várias invasões. Conseguimos várias invasões de Natal aí. É, esse dia foi insano, mano. Bom, enfim, rapaziada. Outro vídeo um pouquinho mais curtinho aí de novo. Ah, eu acho que era até inclusive isso que eu queria falar pra vocês. O vídeo de hoje vai ser um pouquinho curto de novo. Talvez eu poste ele junto com o outro. Que vai sair aí pra compensar, tá ligado? Dois vídeos curtos num dia aí. Não sei. Eu vou ver o que que eu vou fazer aí. É isso, rapaziada. Valeu pra quem assistiu aí. Forte abraço. Vou ficando por aqui. E tchau.